As nossas línguas aqui são derivadas das línguas banto, uma língua que é a língua banto, que é a língua mãe. E por isso, por exemplo, há muitas palavras que são iguais no país inteiro, por exemplo, sal. Eu, em Kiliman, na minha terra, que é cerca de mil quilômetros daqui do Maputo, da capital, nós falamos, nós dizemos munho, munho, é sal, munho. E é munho em qualquer parte do país, portanto, há muitas palavras que são iguais em qualquer língua que se fala em moçambique. Mas, por exemplo, a minha língua materna, que é o chuabo, não tem nada a ver com a língua do sul, que é onde eu vivo, Maputo. É completamente diferente, não tem absolutamente nada a ver. Nem em termos culturais, a minha cultura da Zambésia, nós fomos, a nossa sociedade é matriarcal. Quem mandava, quem mandava nas fazendas e nas coisas eram as mulheres prazeiras. Prazeiras. Eram as mulheres prazeiras é que mandavam. Elas é que, exato, elas é que comandavam e administravam tudo. Enquanto no sul, no sul, era o contrário. Os homens tinham um poder, tinham e continuavam a ter um poder muito grande. Enquanto no sul, os homens, quando querem casar, usam o sistema de lobolo, que é compra, que é o dote, compra a mulher. Nós, na nossa tradição, quem faz o dote é a mulher. Olha que beleza! O que eu tô fazendo aqui? A mulher, olha! Vamos pra ele! O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Ele é produtor musical, compositor eletrista e é considerado o mais internacional e um dos mais dinâmicos músicos da atualidade moçambicana. Também é apresentador de TV, ligados ao turismo e cultura de Moçambique. É empreendedor e um convicto ativista social. O Minas Negras Gerais de hoje tem a honra de apresentar Stuart Sukuma, diretamente de Moçambique. Como vai, nossa senhoria? Olha, muito feliz de estar a ter esta conversa contigo neste momento e trocar impressões. Eu acho que é nas conversas que a gente se conhece que a gente cresce. O meu crescimento esteve sempre ligado às interações interpessoais com outras pessoas e com outras culturas. Portanto, é um prazer enorme estar aqui e estou convicto que esta conversa nos pode levar a um outro nível de relações entre a cultura moçambicana e a cultura brasileira. Especialmente a cultura negra brasileira. Certamente, certamente. África-Brasil sempre foi uma ligação muito forte, uma coisa bem forte. Uma ligação super forte e para aqueles que têm consciência em relação a isso tudo, é uma ligação que alguns de nós ainda tentam, a todo custo, manter sempre viva, não é, Lazor? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, vamos falar de música. Como é que surge a música na vida do Stuart? Como é que foi a infância do Stuart ouvindo todos os sons africanos? Como é que foi isso? Olha, Lazor, a memória mais viva que eu tenho da música na minha cabeça e na minha vida é uma imagem que me ficou gravada e eu a tentar dormir e à noite do meu quarto ouvir sons. Deu grandes batucadas e vozes que o vento me trazia no bairro onde eu vivia, em Climane, que é a minha terra natal, terra dos meus pais. Em 1887, dá-se início à construção do primeiro edifício destinado à Câmara Municipal e em 1858, Climane é a capital da Zambésia. Climane é a maior cidade e capital da província da Zambésia, Moçambique. Está situada junto ao Rio dos Buensinais, a cerca de 20 quilômetros do Oceano Índico. É limitada, geograficamente, pelo distrito de Nicuadala, a noroeste e em Assunja Sul. Dada esta localização geográfica, na zona costeira, a comercialização marítima e a pesca é uma das suas principais atividades econômicas. E essa memória permanece viva na minha cabeça. E eram sons que eu não sabia o que estava a acontecer, mas eram sons muito, muito presentes na minha vida. Isso é a primeira impressão que eu tenho da música dentro do meu, da minha alma e dentro do meu espírito. Devia ter eu entre 10 e 12 anos nessa altura. E, incrivelmente, mesmo não tendo ninguém, não tendo nenhum incentivo familiar para seguir uma carreira musical, eu vim no meio desse ambiente, um ambiente cultural muito forte, onde envolvia a dança popular e a dança tradicional, a poesia e a música. Então, eu comecei esse meu contato com a música muito cedo, entre os 12 e os 14 anos. Eu estava muito envolvido em atividades culturais na minha cidade natal. E já participava de espetáculos, onde eu era bailarino. E foi aí onde eu comecei a aprender a tocar a guitarra, foi o meu primeiro instrumento. A percussão foi sempre um instrumento muito natural, porque em qualquer sítio a gente tocava a percussão, com qualquer instrumento a gente tocava a percussão. E, digamos que a viola foi, se calhar, o primeiro instrumento depois disso. E depois não parei mais, porque eu me lembro, depois de algumas investigações que eu fiz na minha família, ninguém da minha família tem, a minha família não tem história de alguém que tenha sido músico antes. Portanto, eu fui o primeiro músico da família Pedro Francisco, que é uma família enorme, enormíssima. Que bacana. E assim surge. E as influências musicais? Onde é que você vai buscar as influências musicais? E essa pergunta, a lasura, sempre foi uma pergunta muito difícil de eu responder. E eu vou tentar fazê-la da melhor forma possível. Porque depois dessa experiência que eu acabei de dizer agora sobre a música que me vinha das aldeias, e vinha com o vento, e que eu ouvia quase todas as noites antes de dormir, antes de adormecer, as primeiras músicas, incrivelmente, que eu ouço e que retei na memória, foram músicas brasileiras. E os artistas, foram os artistas mais impressionantes. Hoje, às vezes, quando falo com os jovens e pergunto, você conhece Lindo Mar Castilho? Martinho da Vila, Roberto Carlos. A primeira música que eu toquei foi a do Roberto Carlos, de uma viola, e foi debaixo dos caracões dos meus cabelos. Olha que legal. E não me esqueço mais. Então, Climane era isso, era essa mistura entre a música tradicional e popular, que era tocada no bairro onde eu vivia, vou dizer Fazenda, que é para as pessoas perceberem na Fazenda, na quinta dos meus avós, e a música que a gente ouvia na rádio, que era a música brasileira. Então, há uma fusão muito grande dessas duas músicas enquanto adolescente. E depois passei pelo rock, toquei como todos os músicos, toquei Beatles, toquei Ura Hippie, toquei Deep Purple, toquei Credence Clearwater Revival, toquei de tudo. E aos 18 anos, exatamente aos 18 anos, eu tive o meu primeiro trabalho como músico num clube noturno. Nós chamávamos aqui de Boates. Lembro-me que nessa altura eu nem sequer estava permitido, não era permitido eu sentar-me na sala. Eu tocava e tinha que ir para o camarim ou para a cozinha, porque não tinha idade suficiente para partilhar com o mesmo espaço que os outros clientes, porque eu tinha 18 anos naquela altura. É verdade. Eu só ia para o palco, cantava, eu era o cantor, não era o cantor principal, mas fazia parte da banda residente do clube. Então, esse foi o meu início de carreira. E a minha primeira música, que eu me recordo, gravei em 1982. Aí começa a minha carreira de composição, compositor. Então, comecei a escrever e também comecei a perceber que havia uma possibilidade muito grande em termos de carreira. E fui investigando, ouvindo, seguindo carreira de outros músicos e fui aprendendo. Então, comecei a escrever minhas músicas próprias de 1982 até hoje. E depois isso foi crescendo, esse gosto foi crescendo. Foi se apurando, fui buscar outros métodos de ensinamento. Depois ainda passei, depois sou muito mais tarde, sem escola absolutamente nenhuma. Eu sempre fui autodidata nas coisas que eu... Exato. Sem escola nenhuma até 1998, quando tenho uma oportunidade para estudar na Berkeley College of Music in Boston. Sim, você passou para Berkeley também, né? Como é que foi essa experiência? Foi incrível, foi incrível. Era assim, era um sonho. Eu acho que o sonho de todos os moçambicanos da minha idade naquela altura era sair de Moçambique, ir para Portugal, ir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos da América. Isso era o sonho de todos os miúdos da minha idade. Era ter um par de sneakers, de adidas. Tênis. Era ter um par de jeans, né? Trainers. Trainers, exatamente. O sonho de qualquer miúdo naquela altura era esse, era generar aqueles ídolos. Então, infelizmente, alguns desses sonhos concretizaram-se e em 98 fiz uma aplicação para a Berkeley College of Music e fui aceito. E assim, e desde então sou membro do African Board of Scholars, que é um comité que faz consultoria. Portanto, a Berkeley, quando quer um contato com a África, tem um comité onde estou eu, está a Angélica Kijou, o Richard Bona, o Leonel Lueque e o filho do Dave Brubeck, o Darius Brubeck. Então, ele faz parte desse núcleo. Então, quando eles querem, por exemplo, a primeira audição que foi feita em África foi feita em Maputo. A primeira audição da Berkeley College of Music fora da África foi aqui em Maputo, onde fui eu que organizei. Eu já tinha regressado da escola nessa altura e fiz um convite, fiz muita pressão. Eu tinha um parceiro também que era professor na Berkeley e nós os dois conseguimos trazer uma comissão da Berkeley para vir fazer audições em Maputo. E onde saíram três candidatos para a Berkeley, onde só um é que conseguiu acabar o curso e o Albino B.E. é hoje um dos maiores guitarristas moçambicanos de jazz. E onde saíram três candidatos para a Berkeley e o Florenton, onde está a Berkeley e o Florenton. Que coisa boa, que coisa boa. Então, você é a ponte entre os dois lados do Atlântico, em termos de Berkeley. Até hoje, sim. Espero que haja mais pessoas a fazer isso, que eu acho que uma das formas mais reais e mais seguras de ganhar conhecimento é esse contato que a gente tem com pessoas de diferentes culturas. O que é sempre um acrescento, é sempre um acrescento dentro do nosso conhecimento geral, dentro da cultura geral que nós temos. Eu acho que a gente se conhece a nós próprios quando nós estamos em confronto ou que estamos em contato com outras culturas. Assim sempre foi e sempre será, né? Isso, exatamente. Agora, vem cá. Você tem um vasto currículo musical. E dentro desse currículo, você tem participações com músicos brasileiros, né? Vou citar alguns aqui. O percussionista Paulinho da Costa. Não é? É verdade. Ivan Lins e Gilberto Gil. Você ainda mantém essas relações culturais, musicais com o Brasil? Mantenho. Mantenho, principalmente com o Ivan. Ivan vive entre o Brasil e Portugal neste momento. É um contato mais fácil. Mantenho, principalmente com o Brasil e Portugal neste momento. Mantenho, principalmente com o Brasil e Portugal neste momento. Mantenho, principalmente com o Brasil e Portugal neste momento. de 2001, que ele veio, ele nessa altura já era ministro da cultura e veio fazer uma visita oficial eu lembro perfeitamente e eu e mais alguns amigos que estávamos ligados à cultura moçambicana decidimos enviar esforços no sentido de fazer um contato oficial com o ministro nessa altura e conseguimos que ele fosse visitar um centro cultural que nós dirigíamos, que se chamava Café com Letras, hoje já não existe mas nessa altura era um centro, era um ponto de encontro muito importante para as artes e cultura moçambicana onde todos os dias acontecia um espetáculo fosse de poesia, fosse de música, fosse de dança e o Gilberto foi visitar esse centro e nós preparamos um espetáculo com música moçambicana, música popular moçambicana para ele e ele depois juntou-se ao palco e nesse momento nós aproveitamos para fazer um convite para um show oficial do Gilberto que aconteceu um ano depois então o Gilberto veio com o Arturzinho, que Deus o tenha Arturzinho Maia foi aí onde eu encontrei o Arturzinho pela segunda vez ele já tinha vindo com o Martinho exato uma banda incrível e eu tive oportunidade para abrir para o Gilberto nessa altura só não gravamos só não gravamos porque eu não tinha nada preparado eu lembro ainda da conversa que eu tive com ele nós a falarmos e olha, Gilberto seria uma grande honra gravar consigo e ele vira-se para mim e diz assim então vamos lá, essa tarde eu estou livre Lazuro, eu não tinha nada Lazuro, não tinha música e nessa altura e aí nessa altura era super difícil arranjar estúdios de gravações para gravar só havia um estúdio aqui em Maputo que era o estúdio da Rádio Moçambique ainda não havia se fosse hoje eu tenho um estúdio hoje eu tenho um estúdio em casa levava ele para a minha casa e gravava então era complicado Paulinho da Costa deixa eu falar um pouco do Paulinho Lazuro o Paulinho da Costa é considerado por muitos músicos da minha geração como um dos maiores ídolos e por quê? porque o Paulinho da Costa foi um dos primeiros negros brasileiros a conseguir uma dimensão internacional dentro da arena da música com as maiores estrelas do mundo Michael Jackson, Madonna, Quincy Jones e para nós era uma referência mesmo não sendo um frontman mesmo não sendo um artista de aparecer na frente mesmo assim mesmo assim ele conseguiu conseguiu ganhar de nós esse respeito então o Paulinho da Costa sempre foi alguém que eu quis conhecer então quando eu recebo a chamada do Lee Rittner aliás foi da da Carmen Rittner que é a mulher do Lee brasileira a Carmen é brasileira e recebo a chamada dela a fazer-me um convite para participar desse projeto que era Margens dos Mares no Sesc de Pinheiros em São Paulo e ela diz com quem e ela propõe-me quem seriam os meus convidados no dia do meu espetáculo e falou do Paulinho da Costa eu não quis eu não quis acreditar eu não quis dizer eu não quis cair eu não quis dizer né eu assim eu não quis dizer eu não quis dizer que é o nome dela O que é isso? Para mim era um sonho, foi incrível, então conhecer o Paulinho da Costa foi uma das minhas maiores realizações da minha vida artística foi encontrar o Paulinho da Costa e não só, e poder partilhar o palco com ele e falámos muito, conversámos muito, transmitir todas aquelas mensagens que os músicos moçambicanos gostariam de fazer. O Ivan igual, quando nós fazíamos covers aqui em Maputo, quando tocávamos nos bares, uma das músicas que eu adorava era o Arlequim, o Arlequim não podia faltar no meu recortório, então cantar o Arlequim com o Ivan Lins e com ele, com o próprio Lazuli. Você chegou a conhecer o Naná Vasconcelos? Olha, Lazuli, a minha história com o Naná não foi uma história muito, não é uma história do qual eu me orgulho muito, o Naná veio tocar a Maputo, mas para mim é uma história muito emocionante, o Naná veio tocar a Maputo, esteve cá uma vez para um concerto e logicamente que eu fui ver o Naná Vasconcelos, que era um dos artistas brasileiros que eu mais admirava, fui ver o show, e eu saí na quarta música do Naná, porque eu tinha uma escolha, ou eu subia para o palco, ia cantar com o Naná, que era uma coisa que eu não queria, eu não queria estragar o espetáculo do Naná, ou então ia-me embora, porque eu não conseguia, a emoção era tão forte, tão grande, tão grande, que eu não consegui ficar naquele lugar, não consegui, e eu até hoje não consigo explicar como é que é possível, a vez eu gosto tanto de um outro artista e abandono o espetáculo, mas é assim, ou eu subia, porque o show, o espetáculo, as vibrações e a forma tão vibrante, tão intensa, tão intensa, como que o Naná Vasconcelos tocava e se entregava, e ele quase que levitava no palco, a tocar o berimbau, com os efeitos, e ele quase que levitava, para mim era, foi forte, foi forte demais, muito forte, nunca falei com o Naná, infelizmente, foi um dos artistas brasileiros que eu não consegui falar, mas eu tinha uma grande admiração por ele, e até hoje continuo a ouvir as suas músicas. Puxa, essa tua experiência com ele me lembrou de uma experiência que eu tive também com o Naná, aqui em São João del Rey, e aconteceu da seguinte maneira, ele foi convidado para tocar no festival em São João del Rey, promovido pela Universidade da Cidade. Então, eu trabalhava numa escola, então me programei, né, para chegar cedinho e tal, quando eu saí da última aula, fui correndo para o teatro. A essa altura, a fila era enorme, e eu entrei o último da fila, e fui esperando minha vida, conversando com as pessoas. Na hora de entrar no teatro, me barraram, falando assim, aqui já não entra mais ninguém. E eu falei, não tô acreditando nisso. E eu fiquei assim, para morrer, né, aí fui para um bar, em frente a uma igreja, para tomar uma cerveja, para relaxar. Passaram duas horas para uma van, em frente ao bar. Adivinha quem desce? Naná Vasconcelos. Eu falei, não tô acreditando. Aí, eu fui lá cumprimentar ele, e aí queria falar alguma coisa, ele olhou para mim assim, esperando alguma coisa, e falei, oi. Aí, deu risada, entendeu? A gente sentou, bebeu, conversou, foi muito legal. Foi melhor do que ter ido ao show deles, não é? Puxa. Vip. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu acho que entro para o Unicef por essa via E, basicamente, a minha responsabilidade como embaixador da Unicef era exatamente criar uma ponte entre a sociedade civil e a Unicef e também com as autoridades governamentais moçambicanas pelo meio e não só, criar condições para que as pessoas recebessem uma mensagem e pudessem ouvir uma mensagem de alguém que fosse um comunicador e de alguém que tivesse alguma potência na arena artística do país Portanto, é um projeto da Unicef que regula os preceitos relacionados com o crescimento portanto, das crianças até a sua adolescência, até a sua maturidade A importância, portanto, da música dentro deste projeto é suprema Aliás, a música vai levar muito longe cada mensagem relacionada com saúde e vida E, claro, todas as atividades relacionadas com a Unicef influenciaram todo um processo à volta mesmo, até esse processo comercial até eu ser embaixador de outras marcas em Moçambique neste caso, como ser embaixador da Renault e do MozaBank e, basicamente, no MozaBank, por exemplo as minhas tarefas estão exatamente ligadas à responsabilidade social mais responsabilidade social até do que vender do que transmitir uma imagem do próprio banco logicamente que isso está estão intrinsecamente ligadas mas as atividades mais importantes que eu pratico no Moza estão ligadas às atividades sociais Ser embaixador da Renault também tem muito eu faço questão quando assino contratos faço questão de me impor em relação a essa parte social não assino contratos e não tenho relações com empresas ou entidades que não tenham esse espírito logo de partida então as minhas relações estão sempre interligadas a esse fator social porque eu sou apologista de que para nós vivermos num ambiente saudável eu não me sentiria absolutamente seguro seja emocionalmente, fisicamente ou psicologicamente se eu tivesse outras pessoas que não tivessem as mesmas oportunidades que eu eu penso que a liberdade de cada um de nós a liberdade do ser humano está ligado a um bem-estar coletivo e nunca ao bem-estar pessoal nunca o bem coletivo é que traz a liberdade traz uma liberdade de eu poder circular andar, falar, conversar com outras pessoas no mesmo nível com o mesmo interesse e nunca de cima para baixo mas sempre olhos nos olhos olho no olho sem dúvida exatamente sempre nesse nível somos feitos da mesma matéria e filhos do mesmo homem, né? exatamente é isso é isso fala um pouco do seu trabalho na TV que aliás parece ser um trabalho de grande sucesso você tem um trabalho na RTP África esse trabalho ainda está em andamento? o o o O Tchopela Moçambique foi o projeto que eu fiz com a RTP África e transmitido ao longo de três anos teve uma interrupção agora por causa de Covid nós íamos fazer a nossa segunda temporada quando começou o Covid portanto eu vou dizer que logo que haja uma oportunidade de continuar com esse programa eu vou continuar, porque foi uma grande plataforma de divulgação da cultura moçambicana para o mundo inteiro. Foi incrível, para além de ter sido uma escola para mim, e poder conhecer o meu país de norte a sul, e tive esse privilégio de aprender ensinando e mostrando. Foi uma experiência incrível. Então, eu acho que hoje eu tenho orgulho, tenho muito orgulho de ter feito esse programa, porque penso que grande parte das pessoas fora de Moçambique conhecem uma parte de Moçambique de uma forma natural. Porque eu nunca fui um ator, eu nunca fui um ator no sentido de representar ou de fazer um acting. Eu sempre fui muito natural nas coisas que eu fiz e sempre fui eu mesmo. Então, o Tchopela tinha essa característica de ser um programa muito terra-terra, falar com as pessoas, descobrir a culinária de cada sítio onde eu ia, as línguas que se falavam nos locais, saber quais eram as preocupações das populações por onde eu passava, e incentivar todos os investidores na área do turismo a terem uma grande participação da população local onde fossem construídos hotéis e instâncias turísticas, em benefício da população, envolvendo a população dentro das tarefas desses hotéis e desse processo ligado ao turismo. Eu acho que o Tchopela foi, e continua a ser até hoje, uma grande referência dos programas de turismo em Moçambique. Descobre na boleia da gente O sorriso das cores é urgente Ouvir os sons místicos do Índico Rico dos sabores míticos da terra Tchopela, Tchopela Moçambique Tchopela, Tchopela Moçambique Tchopela, Tchopela Moçambique Tchopela, Tchopela Moçambique Do qual eu me orgulho? Muito bem, maravilha, maravilha. Vamos falar um pouco dessa relação Brasil-Moçambique Porque ambos os países têm laços muito fortes Desde épocas coloniais Haja visto que muitos moçambicanos foram forçados a vir para cá e fazer seus trabalhos forçados E somos descendentes Nós não sabemos exatamente quais as tribos Mas somos todos a mãe África E aí eu te pergunto o seguinte Qual paralelo você faria daqueles tempos E os tempos atuais Dessas relações Brasil-Moçambique Ou Brasil-África, como que é isso? É assim É lógico que Conhecendo um pedacinho muito pequeno Da história da escravatura E dos africanos Que foram forçados a viajar para o Brasil E a ir para o Brasil E a viver no Brasil Essa ligação natural Tem uma repercussão muito grande Nos dias de hoje E eu hoje, neste momento Estou a falar com uma das repercussões Com os efeitos desses atos Se não tivesse havido Eu acho que a melhor coisa E às vezes as pessoas ficam chocadas comigo Quando eu digo isto Se não tivesse havido a colonização Se calhar eu não existiria Se calhar o Lazuro também não existiria Foi um mal necessário É um paradoxo impressionante Incrível E que não é muito falado hoje Não é muito discutido Porque eu acho que é complexo falar disso hoje Como é que uma coisa tão má Criou coisas tão boas também Considerando que todo esse processo Esse relacionamento hoje É discutido E é mal dito Hoje condenamos De todo Essa posição Da escravatura De levar pessoas de um lado para o outro Mas foi isso que nos Nós hoje somos um produto Dessa ação Que aconteceu há 600, 700 anos atrás Nós somos produto disso Foi uma coisa má Mas nós nascemos desse produto E hoje temos Temos esta voz Que nos dá o direito De reivindicar E até exigir Que haja uma compensação Pelos danos Morais Materiais Que foram causados com isso Até porque Esse processo Poderia ter acontecido De uma forma De uma forma pacífica Esse cruzamento De raças De cruzamento De etnias De culturas Poderia ter acontecido De uma forma mais pacífica E que não fosse tão forçada assim Mas se calhar Não teria o efeito E a expansão Que tem hoje Então é um assunto Muito delicado E muito controverso E eu penso que Fazendo um paralelismo Entre o que aconteceu Há séculos atrás E o que acontece hoje É que Houve uma evolução E houve Uma independência Independência Mental e psicológica Mesmo que não tenha sido Completa Mas há uma consciência Do que aconteceu Nessa altura O que nos possibilita Criar Laços mais fortes Entre as comunidades Que existem Na diáspora E que Um dia Fizeram parte De uma África Que ainda Que ainda é Considerada Uma terra-mãe Para todos aqueles Que foram Tirados daqui Então Eu acho que Hoje É nossa responsabilidade É a responsabilidade Do Lazur É a minha responsabilidade Como africano Manter esses laços Fortalecer E Trocar conhecimento Através até De conversas Como estas Que é para Nós mantermos Esse Laço vivo E essa conexão Viva Eu acredito Que a partir Dessa conversa Desse papo Que a gente está tendo Hoje Que a gente esteja Plantando boas sementes E unindo África Brasil Trocando ideias Não é E Que a gente possa Fazer assim Um mundo melhor Até mesmo Para as novas gerações Não é E É nessa Boa vibração Que A gente começa A se despedir Aqui Nesta entrevista E O Minas Negras Gerais Quer agradecer Muito a você Por participar Gratidão Mesmo Eu Sou Fã E grande Admirador Do seu trabalho Desde Há uns Dez anos Em que eu conheci Através de amigos E Gostaria que você Deixasse uma mensagem A todos Pretos E pretas Brasil E África Afora Diga lá Lazur Eu vou Eu vou dizer Que foi um Prazer enorme Eu peço Desculpas Que esta entrevista Não tenha acontecido Mais cedo Antes Mas eu acredito Que às vezes As coisas Acontecem Por uma razão E eu penso Que hoje Estou mais disponível Mais aberto Para falar E para sustentar Uma conversa Contigo Hoje O qual Agradeço E definitivamente Que O que aconteceu Aqui hoje Esta conversa Vai deixar marcas E já é Uma contribuição Para fortalecer Esses laços E a minha Minha mensagem Para todos Os Todos os Irmãos Pretos E pretas Do Brasil Em particular Neste momento E do mundo inteiro Vai um abraço De lidar E gostaria De dizer Para não Desistirmos Desta luta Porque nós Nós temos lugar Neste mundo Temos um lugar E temos um lugar Muito especial Se nós Considerarmos Que toda uma Civilização Ancestral Partiu de África Para o mundo inteiro Então Eu queria dizer Que Seja você Negro Ou branco Nós não temos Não temos Absolutamente Que nos diminuir Perante qualquer Outra raça Que exista no mundo Nós temos O mesmo poder A mesma força Muitos de nós Temos a convicção Que um dia Seremos tratados Todos De igual forma Mas para isso Vamos à luta Vamos ao passo a passo Sou um olho Que espreta Surrateiro Entre os caniços Quintal da dona Manuma Os corpos Leicidos E reluzentes Eu sou a mão Que batuque Que estrega Teu corpo no chão Sou o sonho Das pretas Revolando Dançando Maraventa Vem pra nós Vem pra nós Gira o corpo Com os meus anjos Sente em baixo Sente em baixo Gente o que está Maraventa Maior Gente o que está Maraventa Maior Vira o som Pá Levar tapoê Sente em baixo Sente em baixo Vem ver Maraventa Maior Muito bem Eu conversei hoje Com o cantor e compositor Stuart Sukuma Direto de Maputo Moçambique É prova De um mundo negro Que dá muito certo Força pra nós Vem ver Sente em baixo Sente em baixo De cada Maraventa Maior